Me quero ter uma oportunidade aqui para invitar a gente do Pueblo de Arruba para vir a Cana com o Clube Quibra Racha 60+, já sabe agora, para uma boa causa. Nós temos uma caminhada para três viajar e é um fun walk de cinco quilômetros. Nós começamos aqui no Clube Quibra Racha, nós passamos a cruzada de Seropita, vai ter cruzada de Ayo e em mesmo caminhada, nós vamos lá. É um dia, dois, você vem com você, você conhece, você conhece, você conhece, e toda a família assina algo para o mês também, para o movimento e para a saúde. E caminhada, vai inscrição, está quator de tarde, já vou vir para inscrição. Vou inscrição de Ayo, até que já sabe, de mais em setor e meio, tem três horas no Clube Quibra Racha mês, e caminhada na costa de 10 flores, porque tem um t-shirt bonito com o Quibra Racha ali em casa, e já é nosso tour também move, que é mais um t-shirt ali na caminhada, que é muito legal. Cinco horas é começar com o DanceFit, um warming-up, de Roma Fingal, e depois cinco horas e meio é caminhada na sala de Quibra Racha, e bem back Quibra Racha, e aqui não nos lopar de fruta refresco, não por cima te classo um tiki, socialize um tiki, e depois, é um fun walk. É uma coisa que a cor é natural, está livre para cor, é uma coisa que a cana é duro, pode ir duro. Toda a gente está com a mesma speed, então se eu vou a cana pouco a pouco, não problema, vou a cana na bom tempo que vou por cana, então se eu vou mesmo escutar, vou curtir, vou curtir, vou curtir. Se eu vou por meio, vou na metade de caminhada, e vou dizer, o tiki, duro para mim, tem mais um caminhada para mim, vou te dar de volta, isso não está difícil, porque não tem roupa de fruta, ou nada, vou te dar de volta, já que Quibra Racha passou a chegar, se vou não por ao e fal, ful e cinco quilômetros. E biza sempre está cooperando conosco, isso aqui está de três caminhadas conosco, para organizar no Clube Quibra Racha, e biza está um grande sustento na Clube Quibra Racha também.